O Conselho Municipal já existe em Andradas há dois anos. Durante esse tempo, seus membros trabalharam em conjunto, auxiliando o município na área de assistência social. Na reunião desta terça-feira, foi realizada a cerimônia de posse. Como presidente, está a advogada Adriana Coelho, como vice-presidente, Arminda Amarante Cruz Panseri, e como secretária, Juliana Carlin Saceron. Na verdade, esses dois primeiros anos foram mais anos de aprendizado, porque quando nós chegamos, é muita expectativa, fica difícil evoluir o trabalho. Agora, essa expectativa para esses próximos dois anos, com certeza vai ser bem melhor, visto que as dificuldades vão estar sendo superadas, e é um prazer, uma honra sempre estar podendo ajudar a população. Quando nós assumimos, era tudo muito novo para todo mundo, né? Então, nós fomos, aos poucos, percebendo a importância do Conselho, a sociedade deveria participar um pouco mais, porque é para a sociedade, é para as entidades, então a gente pede a participação da comunidade, e a gente foi uma equipe participativa. Tanto que nós ficamos contentes por continuar mais dois anos, para poder colocar em prática tudo o que nós aprendemos no mandato anterior. Além dos membros da diretoria, o Conselho também reúne diversos segmentos. Na área governamental, representantes das secretarias de administração municipal. E na área não governamental, representantes de idosos, entidades de atendimento a criança e adolescente, deficiente, associações comunitárias, Conselho Regional de Serviço Social e área de defesa dos direitos. A lei estabelece atribuições ao Conselho, entre elas, acompanhar, avaliar e fiscalizar o funcionamento e a atuação das entidades e organizações de assistência social. E também, avaliar a gestão de recursos, ganhos sociais e o desempenho de programas e projetos aprovados. O Conselho, na verdade, está aqui para ajudar a população e os usuários da assistência social, sendo que estamos sempre de portas abertas. Para quem quiser vir, dar alguma sugestão, casos de denúncias, o Conselho está aqui para apurar e ajudar o município a crescer na parte da assistência social. Todo o trabalho do município inteiro que envolva assistência social, ele tem que ser inscrito no Conselho, para que o Conselho também possa regulamentar melhor e acompanhar melhor essa entidade, esse serviço, ver o que precisa, e que ele possa também fazer esse tipo de controle. Fazer essa avaliação da instituição, aprovar projetos. Então, o Conselho é um parceiro de extrema importância no município, na área da assistência social. Porque o objetivo do Conselho é ajudar as entidades. Não é punir, não é fiscalizar para retirar o benefício de ninguém. Então, o nosso objetivo é capacitar as entidades, orientar as entidades e fazer com que elas cresçam e continuem recebendo o benefício da assistência social. Os membros do Conselho afirmam que a participação da comunidade é fundamental para que os trabalhos sejam executados com eficiência. Quem quiser conhecer mais as propostas, pode buscar informações ou ir às reuniões, que são quinzenais. A população é de extrema importância, porque sem ela nós não podemos fazer também um trabalho bem feito. Porque ainda mais os usuários da assistência social, que eles estão mais por dentro de todas as necessidades. Então, caso eles possam e queiram, está de portas abertas o Conselho.